Olá a todos, bem vindos ao meu canal, eu sou o Orlando Silva e hoje vou fazer corniches fritas com batata frita. Vamos aos engadidos. Para fazermos essa receita vamos precisar de uma cabeça de alho, um cubo de galinha, 4 bolinhas de cravo, 2 folhas de louro, 1.5 copa de água para dissolver o cubo de galinha, sal quanto baste, 1 cerveja, massa de malagueta e piripiri quanto baste. Bom, vou dissolver no microondas o caldo de galinha. Foi o microondas de 30 segundos. Já está dissolvido com a água. Numa tigela vou adicionar a cerveja, o caldo de galinha, as duas folhas de louro, botar-las a meio. 4 bolinhas de cravo. Os alhos, se eu sou, dar aqui um corte a meio. Retiro apenas só a casca de fora, deixo a casca de dentro. O portão barro, nós dois colares de massa de malagueta. E piripiri a gosto. Vou meter um pouco de sal. Eu tenho aqui 10 cordonices que já foram lavadas. Vou então agora meter o tempero por cima delas. Fica a marinar por volta de umas 2-3 horas e depois vamos fritá-las. Música 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 vou então tirar para escorrer bom, como veem as corniceiras de batatas já estão prontas está aqui uma delícia vai ser acompanhado com um molho caseiro e vou então fazer o empratamento bom, e aqui está o empratamento das cornice com uma batata frita acompanhado com uma cervejinha, molho de cornice caseiro e pão caseiro vou deixar na descrição do vídeo a receita do pão caseiro bom, espero que gostem dessa receita comentem subscrevem o canal e até o próximo vídeo